Na região central de Governador Valadares, a Polícia Militar procura os criminosos que invadiram um estabelecimento comercial. Foi a segunda vez que a loja foi invadida em menos de dois anos. Pela manhã, funcionários abriram as portas do comércio para um dia normal de trabalho. A loja foi arrombada durante a madrugada desta sexta-feira e, segundo o boletim de ocorrência, o assaltante teve acesso à sala do cofre. Durante a madrugada, o suspeito teve acesso à loja usando a marquise de um comércio ao lado para ter acesso ao teto e aí sim chegar até o fundo, onde ele desceu pela parede e, em certo lugar, ele abriu um buraco para poder ter acesso ao interior, onde fica o cofre. A abertura tem pouco mais de 30 centímetros de diâmetro. O gerente não confirmou se objetos ou dinheiro foram furtados. A perícia da Polícia Civil foi acionada para colher revidências e informações. As imagens de câmeras do sistema de segurança estão sendo analisadas para descobrir pistas de quantos são os envolvidos na ação criminosa. Na madrugada do dia 9 de novembro de 2021, ladrões usaram o maçarico para destruir o cofre do mesmo local e levar 143 mil reais da empresa. A grade de uma janela foi arrancada e a invasão durou pouco mais de 50 minutos. A investigação apontou a participação de uma quadrilha especializada em furtos a cofre. Até o momento, ninguém foi preso.